É pessoal, tô feliz, tô feliz e vocês já estão vendo o motivo aí, tá aí atrás no meu aquário de bandeira galera Meu nome é Antônio Cândido, pra quem não me conhece, aqui é o canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil Se você não for inscrito em nosso canal, já se inscreva, se você tá vendo esse vídeo aqui Confere aí se a sua inscrição, as notificações estão ativadas, ativa o sininho das notificações Pessoal, eu fui na Aqua Luminitec e troquei a minha luminária Ai caramba, eu enchi o saco do pessoal lá, até eles me passarem a luminária Eu falei, ó, tem que ficar pronta hoje e tal, e eles correram lá na fabricação dela E entregaram pra mim, eu já instalei ontem mesmo, como eu tava de noite, eu não filmei a instalação Mas aqui vocês já podem ver os resultados Galera, uma coisa que eu observei aí, eu vou falar mais sobre a luminária nesse vídeo E vou falar também, uma série de vídeos, né, vou mostrar cada detalhe da luminária Então vocês ficam aí no nosso canal, que vocês vão ver coisas muito boas Uma coisa que eu queria falar pra vocês aqui, que a primeira coisa que eu percebi no meu aquário É o layout Até que não tá ruim o layout, galera, olha aí Ficou legal, né Agora eu vou conseguir desenvolver aí o estilo de aquarismo, né, que eu quero Agora eu vou poder ter plantas mais exigentes Eu quero colocar algumas plantas vermelhas Esse aquário, tirando os troncos, que não faz parte do estilo que eu quero manter Ele vai ser aí com dois pontos focais vermelhos Bem intenso e um carpetão forrando tudo E eu espero que fique legal, né Quero saber de você, o que você achou da nova iluminação do meu aquário Você gostou? Deixa aqui um comentário Eu tô pensando em colocar ela suspensa, galera O que você acha? Suspensa nos cabos de aço Eu tô pensando Em relação à iluminação anterior A Forfish, ela me atendeu muito bem, né Até agora Mas agora eu quero colocar umas plantas mais exigentes Aí surgiu a oportunidade de eu pegar as luminárias da Aqualumni E eu não pude deixar passar, né Ontem eu nem dormi direito, galera Tá bonito, hein Tá bonito, dá pra ver os detalhes dos animais Dá pra ver tudo, cara Dá pra ver as algas no vidro Eles tão comendo agora, ó Acabei de oferecer aí as ações da Poitara pra ele A Troficaz dia a dia E os peixinhos tão aí comendo Já pela segunda vez Ai, 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 galera Que barato O aquarismo é isso O aquarismo é evolução E eu sinto que meu aquário vai dar um salto agora Eu tô no processo de recuperação das minhas plantas E eu não vejo a hora De acabar com essas algas De... Dá pra ver todo mundo agora De acabar com essas algas De fechar o carpete Eu quero pôr dois pontos focar o vermelho aqui Onde estão essa ninfeia E essa outra ninfeia aqui, ó Não sei se vocês conseguem ver Né E aí, no fundo Eu vou pôr Uma planta vermelha bem legal aqui Se tiver dica aí Que ficaria legal de planta vermelha Você deixa aqui o comentário E lá no fundo também Planta vermelha E aí eu talvez Eu faça duas moitas aqui, ó Duas moitas verdes Tá? Atrás do tronco E deixo essa área livre Aqui Eita, nós Mas aí eu já comecei a perceber Deficiência de nutrientes nas plantas A minha igiópila polisperma ali Ela tá faltando potássio Né? E eu vou fazer a fertilização dela Não, é incrível, galera Incrível Eu gostei demais E você? O que você achou? Meu, tá muito top, né? Muito top Eu vou aplicar mais um pouco de carbono orgânico Porque eu tô com muita alga petreca aqui nesse aquário Mas aos pouquinhos a gente vai vencendo É isso aí, galera É só uma apresentação Da nova iluminação Do aquário aqui Da minha casa É, a Aqualuminitec É, a luminária da Aqualumin Elas são dois módulos aí Depois eu vou passar as especificações técnicas de cada módulo Né? O que que ela faz Vai ter uma série de vídeos bem legal aí Falando sobre essa iluminação E eu quero que você fique aqui Pra você acompanhar a evolução das plantas, né? Eu estou nesse processo de recuperação das plantas E eu conto com a sua participação aqui Assistindo nossos vídeos Né? Se você puder compartilhar eu agradeço Ó, tem foto exclusiva lá no Instagram Pra vocês verem mais detalhes A luminária e o aquário, tá bom, galera? Um abraço pra vocês Espero que vocês estejam muito bem Cuidem bem dos seus peixes Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Não, ficou da hora, mano Ficou da hora demais Olha isso